Se amanhã você vier me procurar E não me achar, é porque já me esqueceu Não vou pensar, eu nunca te amei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim Dizem que sofrer é ruim, mas beber é bom demais Então bora beber, porque quando o sofrimento vem Nós já estamos lombrados, nem se esquece, nem se lembra disso aí Banda! Forrazinho! Forrochou e forrazinho! Vamos lá! Para ele assim Você hoje tem a sessão de dizer que já me esqueceu Fala pra todo mundo que o seu maior erro foi eu Na verdade eu não sei o que fiz pra você me deixar Não sofrer! Me desculpa, xará, mas eu sinto tanta saudade O seu corpo em cima da cama, no fio do meu Nos abra as cariças de Deus Tá gravando, tá gravando Tá gravando, tá gravando Tá gravando, tá gravando Tá gravando, tá gravando Você pode até não mais voltar, mas procura entender E ninguém vai te amar como eu E você vai te amar como eu E você vai te amar como eu E não me achar E não me achar Mas não que eu já me esqueci Eu vou pensar E eu nunca te amei E eu nunca te amei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim Eu acho que estou gostando de você Pelando despercebido Mas você não percebe Por que? Eu vejo o tempo passando E cada vez me apaixonando mais E você não percebe Olha pra mim Que você percebe Por que? E eu vejo uma história Me diz qualquer coisa Mas fala comigo Preciso ouvir tua voz Olhar teus olhos Tão lindos Se eu venho a sua braça Um beijo branco no rosto A minha era tudo Tudo deu mais filha Mas como sempre a mão Nos deixa mudo Queria poder dizer Te amo Te caro Onde está você? Bateu Eu queria poder dizer Te amo Te caro Onde está você? Bateu O Pochelmo tu conhece Conhece Tava tanto estranho Quando ela apareceu Teus olhos que passei na loja Estreve em cima O Renatinho fala Que eu bebo demais Tudo mentira Será? Mas é só ela Que me satisfaz É somente ela Que me satisfaz É gostosa É somente ela Que me satisfaz O Pochelmo Diretor Se ela é morango Aqui do Nardão Vai ao trás Saurinho Se a Ravos Não existe Sou cabra da fé Passar Passar De outras formas Correr as batatas Na terra Com essa mulher Eu vou até pra Pum Pum Valeu 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 Amanhã se dá noidão que eu vim Anoitece no meu coração Na terra cabe nessa rima Só não cabe minha solidão Soninha meu amor Onde é teu? Qual o caminho? Há de haver lugar Pra iluminar Nossos caminhos Eu quero todo seu amor E todo mundo sai Eu quero muito fogo pra toda essa palha Eu quero o verso do rumo pra continuar Sardinha, trabalha, clara, meu amor Para o que dá-se do bom Que aqui o mundo morra Vem rasgando dólar Vem tossindo brasa E manda as estrelas respira Lembrei, clara, e esse é o nome? Assim a minha natureza não aguenta mais Assim doem o enxote se não aguenta Bora, rebate Fazer a luz do teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor Não sem juízo Não sem juízo E vem contigo Dois ardidos é demais Por isso o coração dispara Quando você chega E a dor que é cega E o sonho é de brasa E o reino de casa E quando você chega Perigo é tudo que se amara A dor e o sorriso Bota do invado Longe do paraíso Eu não me encontro mais Aí a minha natureza não aguenta mais Assim doem o renatinho Não aguenta mais Fazer amor Fazer amor Do paraíso Fazer a luz Do teu sorriso é natural Correr atrás do teu amor Não sem juízo Não sem juízo Viver contigo No jardim do sol Baixi, 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 baixi Uma música que você conhece É mais ou menos assim Tiguinho Dá nota pra mim aí O repertório tá bom, viu? O repertório O repertório tá massa Pensa um CD bom São Trio, o CD que tá gravando ao vivo aí, hein? Não, agora, amor Não vou pensar se não mentir O que importa, amor E o que digam de nós dois Pois que no mundo sabe o que me dói, não Gira alegria Gira o mundo, gira Pelo espaço indiferente Aos sabores do passado Aos sabores do presente Alegria e a tristeza Dos que vivem como eu E o mundo É tão imensa É tão imensa É tão imensa Descaminhos Esperando Para a paz E o mundo não é para o seu momento A noite vem depois do dia E hoje eu sou só de ti Eu quero pra mim os teus carinhos Se te amo mais do que a própria vida Eu quero pra mim os teus carinhos Se te amo mais do que a própria vida E eu voltarei Eu também, eu sou romero A outra mulher Não é nada pra mim Eu errei com você E perderei Meu perdão, meu amor E voltarei De joelhos Meu perdão para sempre E beijarei Tu aço ao seu amor E eu quero pra mim a busca fulera e carinhos Se te amo mais do que a própria vida E eu quero pra mim os teus carinhos Se te amo mais do que a própria vida Renatinho é contigo Puxa, Renatinho Vamos sair De algum lugar Que sabe até dançar Na beira-mar A lua linda vai clara Tomar um show Dialogar O que tem que ser, será Você fingir Se o meu olhar só falta falar Você não sai do meu pensamento E serei doido por esse domingo Meu coração é paciente, lembra? O meu é paciente, já é demais Mas se cansou E agora quer falar Agora que está aqui Espere, 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 espere Espere tempo pra ficar com você Agora que está aqui contigo Por favor, não vai embora Beja, beja minhas mãos Sua, não sei saber se vai dizer sim ou não Oh, não Nossa, premeja Beja, me azar Sua, não sei saber se vai dizer Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Prometa pra mim Sou pra ter que esquecer Mas eu não vou chorar Eu não vou chorar Você sabe ter sofrido Chora, eu não vou mais chorar Sou pra ter que esquecer Eu não vou mais chorar 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 Amor, vou te deixar Eu deixo, mas eu volto Mas eu não vou chorar Vai ter em mim Sempre que lembrar E todos os momentos que eu vivi com você Eu ficarão pra sempre de todo meu coração Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Você sabe ter sofrido Eu sofri Você entenderam que você conhece Ai meu Deus Amar seus defeitos é a minha virtude Eu mudo de casa caso você mude Eu não vou mais chorar Eu não vou mais chorar Morro de medo de você mudar E a outra pessoa não me apaixonar Vaquejada só tem você, mano O resto é... 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 Quem mudou o cara até muda a consciência É essencial bater a essência Mesmo com arte ou artificial Não destrói brilho do que é natural Você tem coisa que só desexplica Você faz sempre mais bonita fica Anarquiseiras e brinco pra quê Você não dá muita joia a você Eu tenho medo de você mudar A outra pessoa não me apaixonar Eu tenho medo de você mudar A outra pessoa não me apaixonar Eu vou operar algum disto do meu RG Eu trago minha identidade, eu sei bem Doce que dá caça postal e troca de amê Mudar de rua, casa imóvel, do meu automóvel, do vidro fomeiro Contou rumo, grudar na troca, correr na troca, fazendo porquê Eu fico de uma vez por todas, livre de... Darcy já fez isso, não deu certo, Darcy Eu vou mudar o meu estilo, de roupa e sapato Até a minha assinatura, rubro e contrato E até embora eu não durma, de faça de turma, de pique e de prato Leite de contato Agora eu sou outra pessoa, não fez o retrato Mudei o gosto musical e por último jornal que eu era assinante A senha do cartão de crédito, se esse ferro de net, confou o bastante Só resta no meu coração, fazer o transplante Só resta no meu coração, fazer o transplante Só resta no meu coração, fazer o transplante Só pra nós beber mais um pouquinho Se alguém falou, mandei você no seu retrato E se a conversa, a sua vida quer saber, não me interessa Que tá seguro, eu nem me lembro de você Segue a sua estrada Que eu já te esqueci Quando o amor se acaba O coração sabe o caminho a seguir Terceira outra pessoa Ou tá parecido Terceira alguém querendo Só pra escapar contigo Mas fosse diferente Se esse cara fosse eu Você também assumiria Que não me esqueceu Hoje é dia da mentira Eu brinquei e você caiu E veio de abril Estou, sei lá, falando de uma Bebe toda pra poder lhe dar Perdi o grande amor Você me fazê Amigo locutor Ninguém pra te dizer Manda o recado Fala locutor Diz que estou Completamente apaixonado Louco, louco Por favor, fala aí no ar Mas como eu vou deixar você E aí? Sim Amo, amo, amo Por onde você anda? Eu juro que pego pra saber Mandei meu amor Deixa eu, arregatinho Quero tanto seu beijo Quero tanto seu beijo Quero tanto seu beijo Me tirar desse cartilho Vem matar meu desejo Vem fazer amor Comigo O nome do conjunto é Xeoxó, Tete, Zezin Junto e misturado com o Forro Show Simba Simba Olha o seu beijo Anotou a lenda Julio Céu Maurinho Eu preciso tanto de você Em meus olhos dá pra ver Que eu já sou teu Que eu já sou seu Dá em mim saber que você tem Sentimentos por alguém Que não sou eu Que não sou eu Quando você vem Em minha direção Dispara o coração Sinto meu corpo voar Não sinto os pés no chão Explodindo de você Cansado de amor Quando eu perco voar Olha o Maquinelo, Maquinelo Quero todo o seu beijo Que será minha simpatia Eu acabo de dizer que eu venho fazer amor Comigo Quero só meus beijos Pedir a Deus prazer Vem matar meus desejos Vem fazer amor comigo Eu quero todo o seu beijo Que será que esse partido Eu acabo de dizer que eu venho fazer amor Comigo Quero todo o seu beijo Pedir a Deus prazer Vem matar meus desejos Eu venho fazer amor Rock da guitarra Rock da guitarra Rock da guitarra Rock da shortzzy E rock show Mais um, mais um, mais um, mais um, mais um Cuidado à parece Rock da shortzzy Sucesso da banda Como é que você foi embora Sem dizer pelo menos Adeus E percebeu tanto assim Com o coração apaixonado por você Como é que você foi embora Pra dizer que está repetida Que foi embora Porra, mas me sinto sozinha E me dá meu coração Alô, Elinho, galera de Terpé E final do meu coração Não é mais seu Pensa o que fosse Nunca mais seria seu Você se pode pensar Que essa estava frio Que me deu tanto amor E que nunca deixa o frio Toma... É o arrombado, Luiz 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 Eu recordo muito aquele tempo Tardo Tardo, bora, Sardinho E o... Boa... Sardinho transportar E agora, Sardinho E agora, Sardinho Outra vez que o Zé Buceta do seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Ouça a lenda por favor Guarde todo esse amor Pra o rapaz Dá vergonha de dizer Que disseram de você Paz e cinta E aí Por aí do béis Estourado Se dizem que o seu coração Não há mais que avião E em que seu amor Só tem doço de pau Vai trair o marido Em plena lua Baixi, 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 baixi Essa tu foi aí Mais um que tu estourou, mais um ó